E aí, aê, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pra quem não conhece... Opa, uns giga ali, mano! Tamo de Indominus, velho, vamos acabar com esses giga, peraí que eu faço aí, tô certinha pra vocês, galera. Peraí, olha, já chegou gritando assim, tá mostrando quem é que manda aqui, ó. Já mostra assim, já chega assim, já. Toma, 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 vem cá, seus gigafriosos, aqui é o Dominus Rex, velho, aqui é o Indominus. Eita, caraca, velho, o Indominus tá fazendo caquinha de medo, mano. Calma, Indominus, fique com medo, não, fique com medo, não. O que é que é que manda a gente? Toma, seu Indominus, toma, toma, seu giga, toma, seu giga, velho, Indominus, corre, corre, corre. Tá uma corridinha, isso, isso, faz um acertar os outros, isso. Passa aí no meio deles. Eita, bag, caraca, velho. A gente é muito forte, mano. Esses Indominus é muito forte, mano. Olha isso, mano, com aquele passo perto dos gigas, caraca, velho. Toma, olha, tá começando as marquinhas de sangue, né? Toma, 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 brudei. Eita, girou, girou, um, girou, um, girou. Toma, toma. Vocês sabem o que gosta de jogar com o bicho pequeno, né? Aí aparece um gigazinho pra matar, mano. E eu tô de Indominus que é grande, aí aparece um giga que é maior que eu, e eu já gosto, velho. Toma, aí, ó. Achei que não tinha caído, mas vai cair agora. Não, mas não é a árvore que vai cair, é o Giga, o erro. Olha, 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 olha. Caraca, mano, não cai, velho. Os caras estão machucados e não caem, mano. De jeito nenhum. Cai um. Acordei. Isso. Agora vamos começar o vídeo, sim. E aí, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Gêmeo, só tô trazendo mais uma gameplay de Ark, Survival e Volved. Galera, no vídeo de hoje, estamos de Indominus Rex. É essa belezinha aqui mesmo que vocês estão vendo. Muito lindo, velho. Vocês já viram o poder do Indominus, né, velho? É muito forte, mas muito forte mesmo, velho. Eita, que foi isso que bateu aqui? Nossa, tem uns bichinhos aqui, uma sumiguinhinha. Tem uma sumiguinhinha aqui no chão, rapaz, querendo brigar comigo. Vou mostrar eles quem a gente manda aqui. Oxi, rapaz. Olha, se não chegar atacando as pessoas assim, quem manda aqui é eu, rapaz. Quem manda aqui sou eu. Tem uns strikes ali, mas bora atrás de bicho maior. Não tá entrando na floresta aqui, eu quero achar um bicho forte, velho. Queira achar forte. Olha, o que que temos ali? Rex. Um bando de Rex. Mano, e tem um Alpha, velho. Nossa, acho que ele saiu pra caçar. Nossa, deu uma gada muito feia agora. Saiu pra caçar, né? Saiu pra caçar, né? Agora vocês já viraram meu lanchinho. Saiu pra caçar, né? Toma aqui, ó. Eita, caraca, velho. Lutando esse Rex. Mano. Caraca, velho. Toma. Mano, que luta feia, velho. Olha o tanto, mano. Acho que eles saíram pra caçar. Caraca, velho. São muitos, velho. Mano, não sei se vai dar pra mim, não, velho. Tenho que focar em um. Não tô focando em um, velho. Mas tá difícil focar em um. Na hora que eu tô focando em um, vem os outros, velho. Nossa, mano. Eu tô levando muito dano desse Rex. Toma. Toma. Sai, seu Alpha. Mano, é o líder do bando aqui, velho. Mano, eu acho esse Rex Alpha muito lindo, velho. Apesar dele tá tentando me matar, né? Olha o bando dele, velho. Que grande, velho. Caraca, mano. Toma, seus feiosos. Nossa, mano, que grito, velho. Caraca, velho. Merda do céu, velho. Mano do céu, tá muito difícil aqui, velho. Conseguiu um morreu, um morreu, um morreu, gente. Um morreu. Nossa, contou um pouquinho do áudio aqui agora do jogo. Mas tranquilo. Caraca, velho. Vou focar nesse aqui, vou deixar o Alpha fútil. Porque acho que ele é o mais forte, né? Por isso que ele é o Alpha. Mano, não sei porquê. Esse são o Tec e ele é o Rex. Como? O cara é tão... O Rex é de um filho da mãe que ele tomou um bando de Rex Tec com ele, velho. Aí. Agora eu quero ver esse o Rex. Só eu e você. Uou. Desviei dessa, hein, Rex. Ih, ele tá correndo, gente. Você tava retindo de vários anos enquanto você tava com o bando. Corra não, viu? Eita. Caiu. Ah, você não é de nada. Nossa, mano. Deixa eu ver se for, esse tá travando muito, velho. Ih, tá o outrozinho aqui batendo na gente, mano. Eu não gosto quando o bicho pequeno vem me bater. Toma. Caiu. Ah, ah. Bom, já acabamos com o que eu fiz ali, agora vamos pra cá, mano. Epa, o que é aquilo ali, mano? Nossa. Oxi. Caraca, velho. Dois dragão, mano. Dois dragão da rocha. Caraca, velho. Ai, mano, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Esse dragão foi muito rápido, velho. Ih, então eu vou elementar, mano. Vou elementar de pedra. Caraca, velho. Que treta feia, mano. Caraca, velho. Eu tô preso. Tô preso, tô preso, tô preso, tô preso, tô preso. Caraca, eu subi com os danos que ele está dando, velho. Ai, velho. Caraca, velho. Que treta feia. Uh, a pedrinha morreu. O homem pedra morreu. Igual, tô mais tranquilo. Pelo menos tem menos um. Caraca, esses dragões são fortes, velho. Mano, tô preso, velho. Eles estão me prendendo. Olha isso aqui, eu tô tentando movimentar, não tô conseguindo, velho. Ah, me solta. Solta, velho. Eu nem estou acertando eles, velho. Acho que eu tô, velho. Me solta, mano. Caraca, velho. Eu tô preso. Ah, eu quero que eu tô preso, não, velho. Eu tenho que sair daqui, velho. Nossa, mano. Consegui, consegui sair agora. Não, mano. É esse daqui que tá me segurando. Toma, toma. Caraca. Agora eu consigo andar? Nossa, mano. Eu tô preso aqui. Olha isso, galera. Consegui sair. Caraca, velho. Que bicho louco. Conseguiram me bugar ali. Eu fiquei mó bugadão, velho. Não gosto de andar em floresta fechada, assim. Porção minha, essa árvore, ele tá balançando mais que normal, velho. Gente, desculpa, esse vídeo tá lagando assim, velho. Eu nem gosto de postar vídeo lagando assim, velho. Eu deixei de postar uns quatro vídeos já, porque tava lagando assim, gente. Mas esse tá muito tirado, velho. Eu vou ter que postar pra vocês. Aff, mano. Para de lagar, velho. Olha isso. Ó o ult. Ó os ult aí. Parece que parou mais lagar. Vou andar normal. Não vou andar no... No ultão de correr, não. Tá mais de boa. Se for no ultão de correr, acho que é certo que vai travar. Olha aí, tá vendo? Dá uma lagadinha, mano. Pega o Stegolinho. Pega o Stegolinho. Caraca, mano. Esse dom está muito forte. Só o bicho grande, mano. Quanto ele feito com ele... Sobreviver mais alguns segundos. Porque os estregos em a gente... Eu vi que tem algum bicho aqui, mano. Eita. Se o bicho tá me batendo, rapaz. Me respeita, rapaz. Eu vou brigar com você, porque você não merece. Cadê? 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 Isso bicho do Stegolinho, tá tudo correndo de mim, gente. Não aparece nenhum pra bater de frente comigo. Não tem mais nada pra bater de frente comigo, mano. Aqui é uma estradinha aqui. Acho que isso aqui é uma estradinha. Eu acho que deve ter... Bola da uma... Eita. Olha aqui. Tá aqui. Será que... Ah, vou tentar. Toe nem. Ih, uh. Quer tretar? Venha. Vem aqui. Se você for me ver, esse dragão. Venha. Dragão da arroz. Mano, esse dragão me achou muito lindo. Eita. A arroz já caiu ali. Caraca, velho. Não vim me prender não. Ai, vai me prender não. Venha. Venha. Que tamanho de você não. Eu não vou amarelar não. Toma. Toma. Se eu fui uso. Caraca, eu vou... caraca velho tomas nossa eu vou cair vou cair vou cair vou cair ai mano do céu velho caraca não tô conseguindo subir não eita levando que preso mano toma toma seu feioso caraca velho cai logo velho bicho forte mano quer cair de jeito nenhum mano toma caraca peguei hein toma ta ferido vai cair vai cair vai cair não corra não corra não tudo isso até o final ficou o homem isso não corra não todo vermelho assim porque vai então caiu ah mano achei que tinha outro bicho ali mano esse foi o vídeo de hoje galera espero que tenha gostado arrebenta de um like se inscreve no canal até a próxima e é nóis os e A CIDADE NO BRASIL